O casal agrediu a mulher exatamente neste local, na Avenida Abílio Monteiro, bairro do Engênio, em Pedreiras. Segundo informações, o ato covarde ocorreu na noite do último domingo, dia 26, e foi filmado por populares que presenciaram as agressões. Nas imagens, é possível observar quando as duas mulheres estão em luta corporal. O companheiro de uma delas aparece de posse de uma arma branca, possivelmente uma faca, e começa a desferir socos e chutes na rival de sua esposa. O indivíduo chega a ameaçar algumas pessoas que tentaram interromper as agressões. A identidade das três pessoas e o motivo das agressões não foram reveladas até o momento. O vídeo com as agressões já está em poder da Polícia Militar do 19º BPM e da 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras. A vítima registrou um boletim de ocorrência contra os acusados. O que você quer domingo? O que você quer domingo? Não, não, não.